Quando eu era criança e você era picado por um carrapato, não tinha problema nenhum, você só tirava, removia o carrapato com cuidado e aí, ok, vai pra casa, tá tudo bem. Só que não é assim, então, hoje a gente sabe que essa doença, ela tem aumentado significativamente aqui no Brasil, inclusive ela é muito comum na Europa e nos Estados Unidos. Então, se você foi picado por carrapato, você não deixa de ir ao médico, ao infectologista, e vai garantir que você não pegou a bactéria, que se chama Borrelia burgdorferi. Então, você vai pro médico, toma os antibióticos se for preciso e, seja o que Deus quiser, você não pegou essa bactéria. Se você pegou, vai tratar e, inclusive, faça os exames de Elisa e Westenblot pra poder detectar se a bactéria tá no seu sangue, que é o jeito mais seguro de você garantir a resposta. E aí